Então vamos iniciar a nossa live, nono ano, sobre a unidade 3 ainda, tá? Vamos voltar nela, terminar a correção de atividades da hora do estudo. Peguem a apostila de vocês, nós vamos iniciar lá na página 35. Hoje nós vamos fazer a correção da página 35 até a página 38. Até a questão 18, tá? Para também não ficar muito cansativo, ficar muita coisa. Então nós vamos fazendo aos poucos. Na próxima semana a gente corrige o restante e já inicia a unidade 4, que é sobre a ondulatória, certo? Mais uma vez eu peço a participação de vocês, eu gostaria de uma participação efetiva. Podem estar usando o microfone, quem tiver o microfone, o ideal é que use o microfone. E quem está sem, fala aqui no bate-papo, que eu tento voltar nela aqui para acompanhar a leitura de vocês aqui, tá? Vamos lá então? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, da apostila. Vamos lá. A primeira questão é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Página 35. Vocês marcaram qual letrinha? Fala para mim aí. Muito bem. Pode ir falando aqui no bate-papo que eu estou acompanhando. Letra C, todo mundo? Ótimo. Isso aí, correto. Alguma dúvida nessa questão? Foi tranquilo? Então, a primeira questão, letra C. Na regra do octeto, segundo a qual a configuração de 8 elétrons no último nível confere a estabilidade de os dados. Tranquilo. Show, Igor. Gostante de ver, Igor, participando da aula. Deixa eu só aumentar a tela aqui. Vamos para a 2. Então, letra C. A número 2, ele coloca assim. Considerando a fórmula eletrônica de Lewis, representada ao lado, né? Essa formulinha aqui, que ela mostra os pares de elétron, certo? Qual é o número de elétrons da última camada do elemento químico representado? No caso do oxigênio. Qual a quantidade de elétrons da última camada do oxigênio? Pode responder aqui no bate-papo. Muito bem. Ó, as meninas aqui, dando show, hein? Aninha, Duda, Isabelle, Júlia. 6 elétrons. Muito bem. Aqui, né? Só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Que tipo de ligação ocorre entre esses dois átomos? Qual ligação que vai acontecer aí? Fala pra mim. Covalente. Muito bem, Maria. Por que tem que ser uma ligação covalente? Quem me explicaria aí no microfone, fazendo favor? Quero ouvir vocês também, senão eu fico falando sozinha. Ruim. Oi? Oi, senhora. Fala, amor. Fala, Maria. Quem vai? Pode falar, Mari. Então. Os dois possuem 6 elétrons na camada de valência. Eles têm tendência em receber elétrons pra atingirem a instabilidade. Então, por isso, eles vão compartilhar esses elétrons, assim, ninguém perde e todo mundo ganha. E vão conseguir atingir os 8 elétrons na camada de valência. Excelente. Ou seja, né? Eles precisam compartilhar porque os dois estão precisando de elétrons, certo? Ele não pode doar se ele também está precisando. Então, eles vão compartilhar, certo? Esse elétron, ele passa a ser dos dois átomos. Muito bem. Então, aqui, ó. Pra quem não fez ou quem errou essa questão, tá aqui a respostinha, ó. Ligação covalente. Para que os átomos de oxigênio fiquem com as camadas completas e adquiram estabilidade, né? Seguindo a regra do octeto, ambos compartilham elétrons, certo? Turma, uma outra pergunta que não tá falando aí, mas eu vou fazer. Aliás, tá assim, tá lá na letra C. Deixa eu ir lá pra letra C. Pediu pra gente escrever a fórmula eletrônica, a fórmula molecular, né? Qual seria a fórmula molecular? O2. Muito bem, Lara. E a fórmula estrutural? Isso aí seria uma ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, seria o quê? Isso aí, uma dupla ligação. Show de bola. Então, aí, teria que estar assim, certo? Keila, qual a dificuldade? Keila, fala pra mim. Ó, fórmula eletrônica, o nome já diz. Fórmula eletrônica, ela mostra os pares de elétrons, certo? Fórmula molecular é a molécula mesmo. O2, CO2, é aquilo que a gente escreve nas reações químicas. E a fórmula estrutural, ela mostra as ligações, a estrutura da ligação. Como é a fórmula, como que é a estrutura mesmo da molécula. Lembra do H2O? Né? É o oxigênio com duas ligações do hidrogênio. Por que isso? Porque eu tenho dois pares de elétrons em cima, que fazem uma força pressionando essa ligação pra baixo, tá? Então, fórmula estrutural mostra a estrutura da molécula. Fórmula molecular é aquela que a gente escreve mesmo nas reações. E a eletrônica mostra os pares de elétrons, certo? Deu pra entender? Vamos lá, então. Vamos seguir a questão 3. A questão 3, ela dá essa tabelinha aqui, certo? Do magnésio e nitrogênio e pergunta. Quantos elétrons há na última camada de cada um desses elementos? Quantos elétrons possui na última camada o magnésio? Dois elétrons. E o nitrogênio? Cinco, né? Tá mostrando aqui na tabelinha pra vocês. Então, até aí, sem dificuldade nenhuma. Lembrando, toda vez que falarmos de camada de valência, nós estamos falando da última camada. Depois, esses elementos têm tendência em perder ou ganhar elétrons? O magnésio. Qual a tendência do magnésio? Fala pra mim. Perder. Certo? Ele tem dois, então é mais fácil ele perder dois do que ganhar seis. Certo? E o nitrogênio? Ganhar. Excelente. Então, ó. O magnésio tem tendência em perder dois elétrons, tá? Pra atingir a regra do octeto. O nitrogênio tem tendência de ganhar. Assim, ele vai completar oito elétrons na última camada. Então, turma, fala pra mim. Se eu juntar, eu posso juntar o magnésio com o nitrogênio? Posso, não posso? Vai formar o que aí? Primeiro, que tipo de ligação que vai acontecer aí? Ligação iônica. Se um tá doando e o outro tá recebendo, ligação iônica. É um metal e um não metal. Certo? Show de bola. Agora, qual... Por favor, calma, hein? Sem afobação. Qual seria a fórmula molecular dessa ligação aí? Qual seria a fórmula desse composto formado? Mari colocou um aí. Vê se vocês concordam com a Mari. Lara também. Show de bola. Excelente. Todo mundo consegue chegar nessa fórmula química, turma? Ou ainda tem dúvida? Os meninos. Cadê os meninos? Vitor. Eu vi que tava todo mundo aí online. Flavinho. Ju. Conseguiu, Ju? Então, beleza. Por quê, né? É só a gente pensar. Olha só. Eu vou escrever aqui pra vocês, ó. É só a gente lembrar desse detalhe. É M, G, certo? Mais 2. Vou mostrar. Vou mostrar o que seriam esses números aqui. M, G mais 2. Reagindo. Olha lá. Com N. N. Menos. 3. Formando o quê? Lembra, turma, que esse número desce pra cá e esse desce pra cá? Então, vai ficar. M, G, 3, N, N, 2. Só que aqui eu não consigo botar o númerozinho pequenininho, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui que tá a reação. Pra eu balancear essa reação, eu teria que fazer o quê aqui? Vamos lá. Vamos tentar balancear essa reação aqui. Peraí que eu acho que tem dúvida aqui. Só um minutinho, Nicolas. Depois eu volto lá. E aí? Fala pra mim, meninas. Meninos. Tá balanceada essa equação? O que é que falta pra balancear? 3 antes do M, G. 3 antes do M, G. Maria que falou? Foi, né? Isso. Opa, peraí. É ruim colocar aqui, mas vamos lá. 3. E aqui o 2. Deu pra entender? Deu pra entender aí, turma? Valeu. Resolvido. Como assim, Lara? Os números na frente? Aqui que eu balanceei? Porque, olha só. Lembra que... Aí nós vamos voltar lá na... Lei de Lavoisier. O que tem que estar antes da seta, tem que estar depois. Se eu tenho 3 magnésios aqui, eu tenho que ter 3 magnésios aqui. Certo? Esse sim é o quê? Você entendeu? Entendeu, né? Tá. Vou apagar isso aqui agora, tá? Entendeu, Amanda? Vocês querem que eu faça no Word? Tá, vou pular para o Word. Porque aqui o... Não tem jeito. Aqui no Cisco fica assim mesmo, tá? Só um minutinho. Vai, tá? Tá. Isso aí, tá? Té? 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 Nicolás, qual está sendo a sua dúvida? Eu não entendi. Fala para mim aí. Está com o microfone? Eu não consegui terminar de copiar, professora. Ah, tá bom. Depois eu volto então lá para você copiar. Só um minutinho, tá? Beleza. Ó, presta atenção aqui, Amanda. Já que você foi a Amanda que falou que estava confuso, se eu não me engano. Aqui fica mais fácil para mim, ó. MG, certo? Mais 3. Isso aqui, lembra, turma, que é a carga aqui do... Ops, espera aí. MG mais 2. A carga do MG, porque ele está na família 2A, né? Beleza. Até aqui, sem novidades. mais, estou reagindo com nitrogênio, menos 3. Certo, Amanda? Vou formar o quê do lado de cá? Não, o N é 5, não é não? E em cima? Não. Ele tende a ganhar 3, lembra? Ele tende a ganhar 5. Isso aí. Agora, ó. MG. Lembra que esse númerozinho vem para cá, ó. Esse vem para cá, para baixo. E esse vem para cá. Multiplica em X. Então, vai ser MG3. Certo? Mais... Ops, peraí. MG3. N. 2. 2. Isso. Aí, foi o que a Lara falou. Professora, eu não entendi o porquê. Desse 3 aqui e desse 2 aqui. Como não, senhora Lara? Lei do Lavoisier, lembra? Tudo que tem que estar antes da seta tem que estar igual. Gente, vocês têm que pensar que são átomos que eu estou juntando para formar essa molécula. Então, se aqui eu tenho 3 magnésio, eu tenho que ter 3 aqui reagindo. Se aqui eu tenho 2 nitrogênio, eu tenho que ter 2 reagindo lá de cá. Isso aqui é a equação balanceada. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Por nada. Entendeu, Lara? Então, ó, gente. Isso aqui é sempre assim. É sempre assim, tá? Então, não tem como ficar confundindo. É sempre a mesma coisa. Não tem erro. Não tem dificuldade, tá? É só lembrar da regra de Lavoisier. Isso. A gente estava em sala de aula ainda, quando a gente estudou. Deu para entender aqui, então? Então, eu vou partir para a próxima, hein? Façam isso aqui, ó. Toda vez que tiver isso aí, entendeu? Faça isso. Agora, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Não vai lá na internet procurar a fórmula. Que muitos fazem isso. Aí chega aqui na correção, vocês falam assim para mim. MG3N2. Eu, é, beleza. Tá certo. Vocês foram lá no Google pesquisar. Não, vocês têm que montar essa fórmula, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Senão, não tem como aprender. Esse 3 negativo aqui do nitrogênio, é porque ele tende a ganhar 3 elétrons. Então, ele vai ficar 3 vezes mais negativo. Lembra disso? Como ele só tem 5, para ele chegar a 8, ele ganha 3. Se ele ganha 3 e o elétron negativo, ele vai ficar menos 3. Certo? É a carga do íon. Entendidos? Vou botar lá na, para o Nicolas. Tá aparecendo aí? Já? 3 letra A, né, Nicolas? Peraí que eu tenho que compartilhar de novo. Só um minutinho. Deixa eu mudar a tela. Agora vai. Vamos seguir então, hein? Entendeu, Isa? Isso aí. A número 4, vocês marcaram qual letra? Isso, vamos lá, que deu divergência, assim que é bom. Ele deu esse esqueminha aqui, com as formulinhas de Léuves. E perguntou, de acordo com essas representações, é possível afirmar que a única estrutura não coerente é? Letra E. A letra E é por quê, né? Teria que ser o quê? Para cada hidrogênio, 4 carbonos. Cada hidrogênio ligado em 4 carbonos. Na verdade, essa fórmula deveria ser CH4, tá? Que é a fórmula do metano. Então, o carbono está na família 4A, certo? Ele tem 4 elétrons. Então, ele precisa de 4 hidrogênios ligados a ele. Aí está o contrário. Certo? Então, seria CH4. Para ficar certo. As outras todas. Quem botou letra B? Teve alguém que botou letra B. Vamos ver aqui. Por que B? CL2. CL está em qual família? Olha para mim. Aqui, ó. Qual família está o CL? Quantos elétrons tem o CL na última camada? 7. Então, CL2. Dois CLs compartilhando o parzinho de elétron, uma ligaçãozinha covalente, tudo resolvido. Tá, Lara? Entendeu? É, não. Não falou nada de ligação iônica aqui, não. Show de bola. Vamos seguir, então, né? Vamos para a questão 5. Qual letrinha vocês marcaram? Vai colocando aí para mim, enquanto eu vou ajeitando aqui. Letra B. Turma, eu espero mesmo que vocês estejam fazendo, tá? Não adianta nada ficar olhando a resposta na internet, não. Porque aí, para mim, perdeu completamente o sentido. Por que a letra B? Quem saberia me explicar o porquê da letra B? Como se chegar a essa conclusão? Isso aí, eu quero saber de vocês. O porquê? Pode usar o microfone para responder. Ninguém vai me responder o porquê? Aí, eu vou acreditar que buscaram a resposta, então. Todo mundo respondeu B. E ninguém quer me explicar. Isso aí. Isso aí, Mário. C está na família 4A, não é isso? Ele faz 4 ligações. É o único que precisava de 4. Então, se eu coloco o C aqui, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações. Uma dupla ligação covalente aqui e duas simples aqui. Então, eu vou começar a perguntar o porquê das respostas. Dúvida? Posso seguir? Questão 6. Essa questão 6, eu acho ela ótima. Porque ela coloca dois símbolos. Né? É aquilo que eu falo para vocês. Pode ser uma estrelinha com uma florzinha. Mas vocês têm que saber fazer a fórmula, tá? Qual vocês marcaram aí? Lara marcou B. Iônico não metal. Aninha B. Mari B. Outra pessoa para me explicar o porquê que a 6 tem que ser B. Fala para mim. Aqui, ó. O enunciado ele traz várias informações. Então, vamos lá, Isa. Ele fala assim, que o elemento químico, né? Qualquer aqui, ele deu um símbolo. Pertence à família dos metais alcalinos. O que isso quer dizer? Metais alcalinos. Muito bem, Lara, que ele tem dois elétrons na última camada. Qual seria a carga desse símbolo aí? Desse íon formado por esse símbolo? Fala para mim. Qual seria a carga dele? Mais dois. Muito bem. Depois, ele fala que o outro elemento pertence aos halogênios. A Lara já falou. Família 7A. Qual seria a carga? Isso aí. Show de bola. Menos um. Então, aqui vai ser esse símbolo mais dois. Esse símbolo menos um. O positivo sempre vem na frente, não é? Então, é esse símbolo aqui mais dois. Mais esse menos um. Botando para reagir. O dois desce. E o um desce. Então, vai formar um composto iônico. Porque é uma ligação iônica. Porque eu estou falando de um metal reagindo com ou não metal. Dúvida nessa? Show de bola. Não precisou. Está vendo? Não precisou ser um elemento químico da tabela periódica. Isso aí ele quer saber se vocês estão realmente entendendo a formação dos íons e a formação das ligações iônicas. Poderia ser um composto molecular? Que bom, Lara. Fico muito feliz também. Poderia ser um composto molecular? Fala para mim. Não poderia. Por que não poderia? O que é um composto molecular? Qual a ligação que é feita no composto molecular? Quem me responde essa? Covalente. Show. Arrasou. Muito bem, Mari. Muito bem, Amanda. Composto molecular. Ligação covalente. Aí nós estamos tendo uma ligação iônica. Show. Agora, questão 7. Qual letra? Letra C. Cálcio está em qual família? Cálcio. Fala para mim. 2A. Qual a carga do cálcio? Mais 2. Não, mais 2, Lara. Isso. Cloro. Qual família? 7. Qual a carga, Aninha? Show. Menos 1, Lara. Arrasou. Não é menos 7, Amanda. É menos 1. Quando você coloca menos 7, você está dizendo o quê? Ele está ganhando 7 elétrons. Não confunda isso. Tá? Ó, bota uma coisa. Eu não gosto de fazer essas regras porque vocês ficam decorando. Mas, ó, não passa de 3. A carga não tem como passar de 3. Tá? Ou é mais 1, mais 2, mais 3. Ou menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Você não confunde mais, tá, Amanda? Isso. Agora, questão 8. Questão da PUC. Verdadeiro ou falso? Laysa botou V. FFV. V. Pode ir botando aí pra mim. Vamos conferir um por um. Vitor. Muito bem. É exatamente isso. V, F, F, V. As duas falsas vocês acertaram. As verdadeiras que eu percebi que vocês erraram. Vamos lá. Vê onde está o erro. Aqui, né? Questão da PUC fala assim. Os seres vivos são constituídos de 11 elementos essenciais que são tão importantes para a vida que a deficiência de um deles resulta em morte. Certo? O oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio constituem 99% do total de átomos que formam moléculas presentes nos seres vivos. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e cloro constituem 0,99%. Isso, Lara. Sempre que for composto molecular, a ligação é covalente. Isso aí. Então, sobre as ligações químicas que podem ocorrer entre átomos ou íons desses elementos, marque V ou F. A união entre oxigênio e hidrogênio resulta em um composto molecular presente nos seres vivos. Verdadeiro. Hidrogênio tem que fazer ligação covalente, senão ele perde o elétron dele. Lembra disso? Que ele está na camílion A, só tem um elétron. Então, assim, se ele doa, ele deixa de existir. Os compostos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, são compostos moleculares. Entenderam quem botou F nessa aí? O porquê? Tem muita gente que confunde o hidrogênio porque ele é H+, lá do ácido. Vocês acham que é ligação iônica, mas não é. Porque se ele doa o elétron dele, ele deixa de existir. Bota isso na cabecinha de vocês, anota na postila, faz uma observação gigantesca, passa o marcador de texto, para não esquecer mais. A, B. A união entre o sódio e o cloro resulta em um composto iônico com baixo ponto de fusão, em virtude da fraca atração entre os íons e as cargas opostas. Botaram F, né? Quem é esse composto que nós estamos falando de quem aí? Sódio com cloro. Sal. Aí, turma, o conhecimento de vocês mesmo. O sal tem um baixo ponto de fusão, ele derrete fácil. Bota o sal lá na panela, no fogo, para ver se ele vai evaporar. Então, o ponto de fusão dele é alto, tá? Show, arrasaram. Um composto resultante da união entre carbono e hidrogênio é o metano, tá? Fórmula CH2. Já está o erro aí, né? Já enxergaram o erro? Seria mesmo CH2? O carbono precisa de 4 elétrons, se ele se junta com 2 hidrogênios já resolve? Fala pra mim, CH4, Lara. Muito bem. Letra D. Um dos compostos resultantes da união entre hidrogênio e enxofre é o composto molecular de fórmula H2S. E aí, certo ou errado? Verdadeiro, né? Dúvida, né? Essa. Composto molecular, lembrando do hidrogênio, aquele esqueminha que sempre estou falando com vocês. É um ácido isso aqui, né? Ácido sulfídrico. Show. Questão 9, fala do grafeno, né? Ele fala assim, de acordo com as características e propriedades apresentadas pelo grafeno, é correto afirmar que ele é uma forma alotrópica de um elemento metálico? E aí? Isso aí. Muito bem, Eduarda. Não, né? Porque ele é formado só por carbono. E carbono é um ametal. Então, não posso considerar o grafeno um metal. Já ouviram falar do grafeno? É um composto fantástico. Esses dias passaram até uma reportagem sobre ele. Muito interessante. Estará muito presente aí nas nossas vidas daqui pra frente. Envolve muita tecnologia. Dúvida nessa questão do grafeno? Seguindo então, né? Questão 10, qual letra vocês marcaram? Letra C. Vamos ver se é a letra C mesmo, hein? Ó, ele, o que que ele faz aqui? Ele me coloca um circuito elétrico, tá? Mostrando a condutividade elétrica dos materiais. Aí, ele fala assim. Ele me dá três compostos, certo? O primeiro é água. O segundo, água e açúcar. O terceiro, água e sal de cozinha. Aí, ele fala. Entre as alternativas a seguir, qual descreve melhor a condição da lâmpada? Ou seja, qual deles vai acender a lâmpada aí? Vamos ver o que que vai acontecer. A letra A fala que se eu colocar o 1 e o 2, a lâmpada vai permanecer apagada. Certo ou errado, turma? Água, se eu colocar esses fios na água, vai conduzir corrente elétrica? Fala vocês. Não, certo? Se eu colocar no açúcar, água e açúcar. Lembrando que o açúcar, lembra da sacarose, da glicose, é um composto molecular. E aí? Ioniza, dissocia? Também não. Não conduz também. Certo? Vocês marcaram a letra C. Continua apagada em 1. Certo? E vocês colocaram que em 2 e em 3 acende. Não. Açúcar não acende. Acende no sal. Sim. Água e sal de cozinha acende porque, lembra, vai liberar os íons Na mais Cl menos, então vai ter condição de corrente elétrica. Então é letra A mesmo. Mari acertou. Parabéns, Mari. Mari. Toda vez que estiver falando açúcar, sacarose, frutose, glicose, com água, não vai conduzir. É um composto molecular. Tá? Isso aí. Agora, hein? A questão 11. Ele dá algumas reações, né? E fala assim. A partir dessas informações, identifica substâncias que, dissolvidas em água, conduzem a corrente elétrica. Então tem que ser base, tem que ser ácido e tem que ser sal para conduzir. Certo? Então seria o quê? A, N, A, O, H, é o quê? Qual função inorgânica? Base. Conduz. Certo? Dissocia. HCl. Ácido. Conduz ou não conduz? Em água. Conduz. H12, ou C12, H22, O11. E aí? Conduz ou não conduz? Forma íons? Isso aí? Não forma íons, né? Muito bem. Depois, C2, H5, OH. Também não. Eu achei que vocês fossem confundir isso aí, achando que fosse base. Mas não é base. Não, Lara, não é base. Para ser base, tem que ter um cátion com um OH. Aí eu tenho... Olha lá, eu tenho C, tenho H e OH. Então, composto molecular. Vocês vão ver isso no ensino médio, tá? E KCl. Que composto é esse? KCl. Sal. Isso aí. É um sal. O cátion de uma base e o Cl que vem de um ácido. Conduz também. Então, qual letrinha seria aqui, ó? Show de bola. Questão 12. Qual letra? Vamos ver agora. Depois de tudo que eu falei, refaz. Isso aí. Letra D. Uma sacarose, né, turma? Composto molecular, um açúcar. Letra D. Show. Questão 13. Reparem, né, turma? São questões muito simples. É um detalhezinho que faz você acertar a questão. Então, a questão 13 fala dos óxidos, né, que provocam a chuva ácida. Quem seriam eles? Aliás, não. 13 fala sobre o hidróxido de sódio. Letra D. Só da cáustica. 13, primeiro. Hidróxido de sódio. Quando o nome vem hidróxido, eu estou falando de quem? Óxido é óxido. Hidróxido é outra função. Base, hidróxido de sódio, NaOH, certo? KOH, hidróxido de potássio. Então, base. Essa parte de nomenclatura, eu ia até colocar para vocês. Só que como não vem na apostila, então, senão, não vou confundir mais eles. Vocês vão ver muito isso no ensino médio, tá? Dar nomes a esses compostos inorgânicos, tá? Ó, ácido sempre vai iniciar com ácido. Então, ácido é alguma coisa. Ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, ácido sulfuroso. Base, sempre com hidróxido. Hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio, tá? E óxido, inicia com óxido. O sal, que vai depender do nome da base e do ácido. Por isso que o mais complicadinho é sal, tá? Então, aí ó... E a base, turma, seria o quê? Então, não é a letra C. Qual seria a letra da 13? Letra B. Letra B. É um composto iônico. Não é a letra D, porque as bases dissociam e não ionizam. Coloca lá essa observação, pra quem colocou a letra D. Que as bases dissociam e não ionizam. Quem ioniza são os ácidos. Certo? Questão 14. Letra C. Chuva ácida, né? Os óxidos que provocam a chuva ácida. CO2, SO3. Por isso que a chuva, né, turma? Ela já é naturalmente ácida. Na nossa expiração, nós eliminamos CO2, tá? Só que a intensidade da chuva ácida vai aumentar, né, com a produção desses óxidos. Em cidades que a poluição atmosférica é muito intensa, a chuva vai se tornando cada vez mais ácida, o pH cada vez mais baixo. Certo? Questão 15. Qual letra? Vamos ver aqui, então, que teve dúvida nessa aqui. Questão 15. Deixa eu ir lá. Opa. Sem querer eu mostrei, né? Em grandes cidades, devido às impurezas em combustíveis, ocorre a formação de SO2, certo? E reage com o oxigênio do ar, formando o trióxido de enxofre, o SO3. Lembra disso? A gente fez até uma questãozinha lá no caderno de atividade mostrando isso. Que é um dos responsáveis pela chuva ácida. A fórmula do produto da reação do trióxido de enxofre, SO3 mais água, vai formar o quê? SO3 mais H2O. E aí? Letra D, Lara. Isso aí. Porque vocês estavam usando isso aqui, ó. Aí vocês estavam marcando o H2SO3. Mas não, ele quer o SO3 mais H2O. Então, tem mais um oxigênio aí. Resolveu aí, Carol? Entendeu, Mari? É porque vocês pegaram aqui, ó, o dióxido. Mas não, ele pede pra fazer com trióxido. Grifem aí trióxido de enxofre, pra vocês não errarem. Ó, essas questõezinhas, essas provas externas, de IFES, de ENEM, de universidade, tem que tomar muito cuidado com isso. Que é, literalmente, pra quem tá atento, né? Pode ter certeza que boa parte dos alunos marcaram aí H2SO3 igual a vocês mesmos. Porque não se ligaram que era o trióxido de enxofre que tava reagindo. Vamos continuar. Questão 16, podemos seguir? Agora fala um pouquinho de escala de pH, né? De indicadores de pH. Ó, tá dando a gente fazer uma baita de uma revisão, hein? Quem não fez as trilhas ainda, vai tá com conteúdo fresquinho. É bom terminar aqui e fazer a trilha. Qual letra vocês marcaram a 16? Show de bola, letra C. Acho que escala de pH, indicadores de pH, ficou tranquilinho, né? Questão 17. Qual letra? Qual letra? D, B, vamos fazer juntos, que teve divergência. Ó, em dois tubos de ensaio contendo diferentes soluções, foram adicionados gotas de fenofaleína. Após a adição do indicador, a solução do tubo A, adquiriu coloração rosa e a solução do tubo B continuou e colou, certo? Então, ó, a fenofaleína, ele, aí teria que ir lá, né, tomar na escalinha de pH pra conferir, tá? Então, A ficou que cor? Rósia. A fenofaleína, quando fica rosa, seria básica, certo? Então, Lara, é necessário saber essas cores de indicador de pH, tá? Geralmente, as questões trazem, tá? Geralmente, as questões trazem. Mas, se não trouxer, é bom que vocês saibam do azul, de bromotimol, fenofaleína, tá? Mas, geralmente, a própria questão traz. Aqui, eles não colocaram o que a apostila de vocês tem, falando, tá? Nas páginas anteriores, essa tabelinha, tá? Então, tem que ir lá na tabelinha, consultar. Aí, vocês vão ver que é a letra B mesmo. Tem sim, tem uma tabelinha na apostila. Muito bem. E, questão 18, fala pra mim. Tá vendo ali, ó? A questão 18, ele fala bem assim, ó. Ele dá as escalas lá em cima, né? Com os beckerzinhos, com os tubinhos de ensaio. Aqui, ó. Medindo a escala, as cores. Aí, depois, ele fala assim. O material 1 foi obtido verde claro. Se foi verde claro, é o quê? Dá uma olhada lá na escala de pH. É ácido ou básico? O material 1? Muito bem. Base, né? Verde, ó. O material 2? Rosa claro. Seria o quê? Rosa claro, ó. Ácido. Muito bem. Material 3? Verde escuro. Verde escuro, né? Base também. E o 4? Rosa escuro. Ácido, né? Então, aqui no caso, foi o quê? Quando ficou verde, básico. Quando ficou rosa, ácido. Aí, nessa questão, o que a gente precisava saber? A escala de pH. Só. Mais nada. Certinho, turma? Então, ó. Eu vou encerrar a correção por hoje na questão 18. Tá? Vocês vão continuar a terminar as atividades. Quem ainda não fez, faça até a página 40. Tá? Na nossa próxima live, a gente vai fazer a correção. E eu vou estar introduzindo também a unidade 4. que vai ser sobre ondulatória. Sobre ondulatória. Certo? Ficou alguma dúvida ainda sobre a questão... Sobre a unidade 3? Show de bola. Então, ó. Não percam tempo. Tá? Façam logo a trilha de vocês. Não deixem de fazer. Pra gente ter uma boa avaliação. Tá? Então, eu vou encerrar aqui. Pra hoje, tá? Fiquem bem. Tchau.